A mais nova contratação Vou botar no meu plantel Uma fêmea de azulão Muito linda Vou mostrar aqui as costas Para vocês verem Acabou de chegar agora Eu fico louco Você não entende Eu fico maluco Eu fico cheio de ciúme Enquanto você está dormindo com ele Eu fico no meu quarto Sem pegar os meus sonhos Eu fico maluco Eu fico maluco Obrigado.